O programa de desligamento voluntário prevê três opções, a saída do servidor público do governo federal, a licença não remunerada e a redução de jornada com diminuição proporcional da remuneração. No caso da demissão voluntária, o servidor vai ter o direito a um salário por ano de trabalho acrescido de 25% do valor. Se o salário, por exemplo, é de R$ 10 mil, a indenização vai ser de R$ 12.500 para cada ano trabalhado. A licença não remunerada vai ter uma duração de três anos, prorrogáveis por mais três. Como incentivo para adesão, será pago um bônus equivalente a três salários. O servidor também pode reduzir a jornada de 8 horas diárias e 40 semanais para 6 horas por dia e 30 por semana, ou 20 na semana. Nesse caso, vai ocorrer um pagamento adicional correspondente a 30 minutos de remuneração. A redução de jornada é, dentre as três medidas, aquela que eu vejo com maior possibilidade de aceitação entre os servidores, especialmente daqueles que podem ter necessidades que poderão ser acolhidas com a redução de jornada. Seja a questão da mãe com o filho pequeno e ter uma jornada única de 6 horas, sejam outros. Então, são situações mais possíveis. O programa de desligamento voluntário vai ser implementado no ano que vem, mas a adesão deve ocorrer até o fim deste ano. O Ministério do Planejamento vai definir regiões, órgãos e funções que vão entrar no programa quando a medida for regulamentada. Sobre as indenizações, elas vão ser pagas pelo governo em parcelas. A expectativa do governo é que o programa de desligamento voluntário gere uma economia na folha de pagamento dos servidores públicos federais de R$ 1 bilhão por ano. De toda maneira, trata-se de uma medida muito adequada para o momento e que não só cria melhores condições de gestão da força de trabalho do governo, como auxilia no esforço fiscal. Obrigado. Obrigado.